E aí amigos do canal fofoca pega uma boa noite para todo mundo e por favor sintam-se muito bem-vindos nesta sexta-feira porque de fato são bem-vindos e fiquem à vontade pois estamos começando mais uma resenha aqui no canal então clique no botão inscrever-se depois ativem também o sininho de notificações que fica ao lado marcando aquela já famosa opção a opção todas hoje queremos iniciar enviando um beijo bem especial para Vanilda do canal a favorita que além de se inscrever aqui no canal fofoca pega ainda dedicou parte de seu tempo parte de seu trabalho e postou em vídeo palavras muito sinceras muito honestas sobre o nosso canal e sobre o nosso trabalho muito obrigado de coração Vanilda a nossa gratidão vai até além porque sabemos que se fosse o contrário você também iria falar e iria conversar sobre então seja bem-vinda aqui no canal fofoca pega e mais uma vez gratidão pelas palavras dito isso vamos que vamos para a resenha de hoje galera hoje vamos fazer um react ao último vídeo postado pela Criscia Lima lá em seu canal logo de cara queremos dizer que foi uma boa notícia o que Criscia falou no vídeo e o fato de ela ter considerada válida sua volta válida sua volta aos fundamentos do canal que desde seu início de muita luta conforme ela própria mencionou foi um canal de vlogs de seu dia a dia mas só a título de situação e localização para galera o canal o canal Criscia Lima desde seu começo foi um canal de vlogs como falamos e nesse formato de canal os vídeos é mostra geralmente o dono do canal ali apresentando seu dia a dia expondo bastante de sua vida pessoal e também familiar sendo assim uma das características de quem se inscreve ou segue esse tipo de conteúdo são de pessoas que querem ver o seu dia a dia ou seja o que você vai comer no almoço o que você comprou a roupa que você está usando suas viagens suas viagens suas comprinhas de mercado seus perrengues e também suas conquistas é como se fosse um grande big brother Brasil restrito ao que você mostra em vídeos entretanto após muitos anos e algumas tretas Criscia Lima resolveu mudar e seguindo a onda em que muitas youtubers estão seguindo transformou seu canal em um canal de pregação e louvores com isso claro os inscritos que foram para o canal justamente para acompanhar o dia a dia ou os vlogs começaram a estranhar não que fossem contra as pregações ao contrário mas eles estavam ali para acompanhar o dia a dia de Criscia as visualizações foram baixando sabemos o quanto isso mexe com todos aqueles que levam seu canal a sério e juntando isso com outros fatores até relacionados ao seu lado espiritual Criscia Lima agora veio a público comunicar que está novamente retornando às origens e seu canal vai começar a postar novamente os tão pedidos vlogs de seu dia a dia inclusive já tem agora postado há pouco mais de uma hora um vlog mostrando receitas mostrando sua família e um pouquinho da casa inclusive no vídeo Criscia lembra em detalhes as coisas que a fizeram primeiramente transformar o seu canal em um canal de louvores e agora porque ela resolveu voltar aos vlogs mas resumidamente o que a fez sair dos vlogs foram as críticas e ataques que juntamente com o período complicado que enfrentou por outros fatores a fez mudar o foco para os louvores e pregações parece que agora o que a faz retornar foi justamente o modo pelo qual ela pretende lidar com as críticas e na forma mais perversa os ataques e surpreendentemente como o título do vídeo que ela postou durante esse tempo de afastamento dos vlogs e de permitir comentários no que postava ela descobriu que uma pessoa bem próxima dela sim ela disse que conhece a tal pessoa e até mantinha um certo contato frequente com ela pois é, essa pessoa era uma das que frequentemente ia em seus vídeos e deixava vários comentários de ataques, calúnias e mentiras contra ela e a família dela neste ponto, ela até comentou que sempre pensou que fossem pessoas de longe os que a atacavam nos vídeos mas que durante todo o tempo eram pessoas próximas por isso, ao retornar aos vlogs, optou por seguir o conselho da própria filha e vai manter a opção dos comentários nos vídeos bloqueada disse até que, nas outras mídias, a tal pessoa pode até continuar postando as ofensas e ataques mas em seu canal, na plataforma, não de quebra, ela também conversou um pouco sobre um ponto que é sensível e também polêmico para muitos que é a questão de sua casa ela afirmou que não sente vergonha de sua casa não é por isso, ou por esse motivo, que ela não mostra a casa que construiu há pouco tempo atrás, em Unamar, Cabo Frio na região que chamamos aqui no Rio de Janeiro como Região dos Lagos ela não mostrou sua casa em maiores detalhes, não foi por vergonha mas, que ainda sofrendo todos os ataques em tudo, não importava o que postava ela preferiu não mostrar mais que o necessário só isso e cá pra nós, está tudo bem mas que a casa, que ela construiu, ainda está em acabamento que o sonho dela sempre foi ter o seu cantinho e sair do aluguel e que o fato de agora ter o que é dela é o mais importante e se sente, disse ela, não envergonhada mas orgulhosa dela mesma por ter conseguido e conseguido de forma honesta e verdadeira vale lembrar nesse ponto que muita gente que deseja ver maiores detalhes da casa também está vibrando que a Cris agora tem o seu cantinho mas, o que podemos concluir depois de toda essa reação primeiro, Cris a fez bem em voltar aos vlogs isso é respeito aos inscritos de tantos anos é respeito pela história que ela mesma construiu em cima do canal e é também sensibilidade ao perceber que louvor e glória a Deus se dá principalmente em nosso viver em nosso dia a dia em nossa realidade e é justamente isso que ela apresenta nos vídeos de vlogs sobre as críticas e ataques claro que há uma diferença incrível entre uma crítica e um ataque a crítica geralmente vem de alguém que nos acompanha sabe de nosso potencial analisou o que fizemos e dá algumas sugestões que ao ver dele ou dela poderíamos melhorar agora cabe a cada um de nós que recebemos a tal crítica ou conselho analisar se procede e se é realmente necessário ou não e o ataque o ataque o nome já diz tudo não vem para construir uma pessoa ou um canal melhor vem para derrubar vem para destruir geralmente vem de pessoas que não se interessam no que fazemos e se interessam em como podem nos fazer parar como podem nos fazer desistir ou fracassar há uma diferença então enorme entre uma crítica e um ataque cabe a cada um de nós principalmente aos donos de canais diferenciar o que é uma coisa e o que é outra outra análise é que mais uma vez o caso de Crícia lembra muito bem o quanto alguém precisa ter preparo mental preparo emocional preparo físico e até espiritual para enfrentar a internet e o que estamos dispostos a lançar nela uma vez que expomos nos colocamos em uma vitrine onde todos os olhares, julgamentos e opiniões estão ali à disposição para serem ofertados comentados e exibidos e o mundo é gigante e formado por milhares de tipos humanos com as mais diferentes opiniões e formações precisamos estar preparados e uma última análise o canal Crícia Lima tem mais de 226 mil inscritos por mais que receba críticas ou tenha que ouvir e ler coisas que pessoalmente não gosta a grande e esmagadora maioria de quem é inscrito no canal estão ali porque gostam e torcem por ela pelas filhas dela pelo marido dela pela família dela isso por si só já deveria ser bem maior que tudo que possa vir ao contrário Crícia neste momento tem muito mais pessoas vibrando com seu retorno do que com quem torcia por sua derrota isso por si só já é uma obra divina não concordam? galera essas foram as de hoje se inscrevam no canal fofoca pega ativem o sininho de notificações marcando a opção todas gratidão imensa pelo carinho de cada uma de vocês um beijo no coração de cada inscrita inscrito e até a próxima tchau galera tchau 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 tchau